Final de semana tá aí, bota fogo no verdinho A brisa baixa, a onda bate, só sai pra poder curtir Um rasante em sentido a favela E foi aí que eu encontrei a princesinha mais bela E o trajetão na canepique, chapado de Johnny Walk Cheirozão de Hugo Boss, a princesa surtou na nave O grave bate, bate com vontade Faz as princesas lindas do core e da piripaque Então vem com nós que joga, embarca na nave Que o grave do baile vai bater até mais tarde E ela roça, roça com vontade Na sagacidade, no piro dos cria com maldade E ela roça, roça com vontade Na sagacidade, no piro dos cria com maldade E ela roça, roça com vontade Roça, roça com vontade No piro dos cria com maldade E ela roça, roça com vontade Independente do dia e da ocasião, porra Esse é o TG da Restam Putaria com crime, nós sabe o que fazer Já vem pra fazer história, porra Trajadão naquele pique Chapado de Johnny Walk Cheirozão de Hugo Boss A princesa surtou na nave O grave bate, bate com vontade Faz as princesas lindas do core e da piripaque Então vem com nós que joga, embarca na nave Que o grave do baile vai bater até mais tarde E ela roça, roça com vontade Na sagacidade, no piro dos cria com maldade E ela roça, roça com vontade Na sagacidade, no piro dos cria com maldade E ela roça, roça com vontade Roça, roça com vontade No piro dos cria com maldade E ela roça, no piro dos cria com maldade E ela roça Obrigada.